Era assim que as duas mulheres agiam no bairro Morada do Sol, uma confecção de fachada onde funcionava um laboratório de drogas. A chefe do tráfico estava aqui sentada, fingindo que estava trabalhando. Vamos entrando aqui. Olha só, roupas. Quem entra neste local nunca vai perceber que aqui na verdade estava produzindo cocaína. Você pode ver as roupas, o lanchinho. E aqui a cozinha onde aconteceu o refino, a produção da cocaína. Os materiais já foram apreendidos, já estão na viatura. As investigações começaram há três meses e desmantelaram o laboratório e dois pontos que serviam como revendas da droga. Cinco pessoas foram presas. Entre os presos estão Noelma, Larissa e Wagner. Noelma e Larissa são mãe e filha e agiam no mundo do tráfico aqui fora, sobre o comando do marido de uma delas, que está preso, e comandava as duas através de um celular que ele usa lá dentro, na prisão. E Wagner, que é um velho conhecido, inclusive da mesma equipe, que o prendeu mais uma vez. Mais uma vez, porque há cerca de 40 dias ele foi preso também por tráfico de drogas e solto em uma audiência de custódia. As prisões foram nos bairros Tremendão, Recanto do Bosque e Morada do Sol, onde a polícia também apreendeu dinheiro, maconha e cocaína, que estavam prontos para ser vendidas. Cocaína, uma, duas porções já aqui. Nós temos também aqui essas porções, aqui os produtos que são utilizados. Então aqui, aqui é o ácido bórico. O próximo baralhão aqui é 25 quilos de ácido bórico. Aqui nós temos outras questões, liquidificador, micro-ondas, tudo aqui utilizado. Também temos esse daqui, produto. Noutra residência também que fazia parte do grupo criminoso, está aqui. Maconha, balança. Essa associação ao tráfico de drogas, ela demonstra ter uma força muito grande, porque foi apreendido, nesta ocasião, entre outros equipamentos e drogas, dois quilos de pasta base, sendo que um quilo vale aproximadamente 20 mil reais. E caso ele seja transformado em crack, ele pode gerar a cada um quilo 60 mil reais.